Música Mal sabe o garotinho, andando tranquilamente com a sua motocicleta, que está prestes a sofrer as consequências da lei da inércia. Após o impacto da motocicleta com a pedra, o seu corpo tende a permanecer em velocidade constante, até que uma força oposta ao seu movimento o desacelere, neste caso o chão duro. Música 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 Música